Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser, desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Ao fim do meu peregrinar Irei com Cristo Jesus, reina Serei de todos Muito feliz No glorioso santo celestial país Sou crente em Jesus, meu Senhor Sou crente em Jesus, meu Senhor E ao fim do meu peregrino Amém 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 Amém